A paz voltou a reinar entre o Internacional e o staff do Gustavo Maia. Quem acompanhou o canal viu que no último vídeo eu trouxe a situação de uma conversa que eu tive com o empresário do Gustavo Maia, onde ele se mostrou extremamente insatisfeito com a não utilização do jogador, que não vem sendo nem relacionado para as partidas no Inter. E que ele viria a Porto Alegre, inclusive, conversar com a diretoria do Internacional e decidir o que seria feito. Pois bem, o empresário veio a Porto Alegre, se reuniu com a diretoria do Inter e nesse vídeo eu trago o que ficou decidido aqui para vocês. Também tenho que falar com você sobre uma polêmica, mais uma, dessa vez envolvendo os treinos do Internacional. Alguns exageros, algumas besteiras que estão sendo faladas nas redes sociais após eu ter postado o cronograma de treinos do Inter durante a semana. Então é bom eu vir esclarecer e já falar sobre a histeria que hoje impera na torcida colorada. Dá uma histeria muito grande em pequenas coisas e que a gente tem que conversar sobre isso. Mas antes, fica o meu convite, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia ainda, já clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho, todo vídeo, toda live nova, tu vai ser notificado. Também já deixa o teu like nesse vídeo, rapidinho, com um clique, tu ajuda muito no crescimento do canal, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai divulgar para outros colorados. Tá bom? Combinado? Bom, vamos começar falando então sobre Gustavo Maia. O empresário do Gustavo Maia, no final de semana, falou comigo, nós conversamos, e ele disse que ele estava insatisfeito com a não utilização do Gustavo Maia, disse que o atleta estava 100% fisicamente, não tinha sequelas da Covid, e que ele não estava achando certo o fato do Gustavo Maia não ser nem relacionado para as últimas partidas do Internacional. Ele também me disse que viria a Porto Alegre conversar com a diretoria do Inter e ver o que seria feito. Porém, após a derrota vexatória contra o São José no final de semana, o Medina, treinador do Internacional, disse que o Gustavo Maia estava com uma espécie de desconforto e por isso não estava sendo relacionado. Ou seja, de um lado nós tínhamos o empresário e a própria esposa do Gustavo Maia dizendo que ele está bem, e do outro lado o Medina dizendo que ele não estava sendo relacionado para uma espécie de desconforto, não é bem uma lesão. Pois bem, o empresário, o Nilson, veio a Porto Alegre, conversou com a diretoria colorada e se alinharam. Então, a princípio, Gustavo Maia segue no Internacional até o final do seu empréstimo. Final do seu empréstimo no final de 2022. Lembrando que caso o Inter queira comprar o jogador, ele veio com um passo fixado de 5 milhões de reais. Não é euros nem dólares. 5 milhões de reais segundo o seu empresário. Então, Gustavo Maia segue no Internacional, diretoria, staff do jogador e o próprio atleta se acertaram. Ele segue até o final do seu empréstimo, mas a tendência é de que ele ainda não fique entre os relacionados para o Clássico Grenal deste final de semana. Então, embora as coisas tenham se alinhado, tenham se acertado, ele ainda não deve estar relacionado por Medina para o Clássico deste sábado, o Clássico Grenal. Também ontem pela tarde, por volta do meio-dia, na verdade, eu postei em minhas redes sociais o cronograma de treinamentos do Internacional. E como tu pode conferir por aqui, o Internacional voltou a treinar somente um turno. Nesta semana, Grenal, a maioria dos dias, treina às 17 horas. Ou seja, às 5 horas da tarde, em turno único. Só que, por Deus, eu não coloquei isso para gerar crise, não fiz comentário nenhum em relação a isto, embora muita gente ache que quando a gente traz uma informação, sempre vai ter os dois lados. Um vai dizer que tu está passando pano, outro vai dizer que tu está tentando criar crise. Eu não quis fazer nenhum nem outro. E não é a primeira vez que eu coloco o cronograma de treinos do Inter nas redes sociais. Mas acredito que, devido ao momento ruim do time, acabou se criando uma problematização. Então, foram vários compartilhamentos dizendo que o Medina caiu no papo da panela do Internacional, que o Medina perdeu o comando, que a panela conseguiu mandar que o Medina saísse dos treinos em dois turnos para somente um turno, enfim, vários desses comentários. Então, é bom esclarecer uma coisa com vocês. Estes treinos em somente um turno já estavam definidos durante a pré-temporada. O Internacional trabalharia em dois turnos no início da pré-temporada, como trabalhou, com muita intensidade, mas, com o início da temporada, voltaria a treinar em somente um turno. E não é só no Inter que acontece isso. Vamos pegar o nosso rival. O Grêmio também está treinando em um turno. Outros clubes grandes do país também treinam em um turno. É complicado, por exemplo, ter dois jogos na semana e os jogadores também treinarem durante dois turnos. e os jogadores fisicamente, fisiologicamente, é ruim para os jogadores. Então, não é motivo para polêmica. Eu entendo que a torcida está chateada, eu entendo que a torcida está nervosa, com medo deste péssimo início de Campeonato Gaúcho, deste péssimo início de temporada. É uma semana grenal, uma semana muito intensa por si só, mesmo se fosse tirar o momento que o Internacional vive, mas isto não é motivo para polêmica. Isto já estava definido pela Comissão Técnica no início da pré-temporada. Não é algo que o Medina conversou com os jogadores, os jogadores o convenceram a mudar para treinos em um turno só. Não, já estava tudo definido pela Comissão Técnica. É um procedimento extremamente normal, tá bom? É bom a gente esclarecer isso, não tem motivo para polêmicas. Outra coisa que, ao meu ver, a torcida colorada acaba se tornando histérica, a parte da torcida nas redes sociais, agora, por exemplo, no caso do Edenilson. Por si só, a boa parte da torcida já pega no pé do Edenilson, pois sabe que ele pode render muito mais do que rende normalmente, do que rende na maioria dos jogos. A grande reclamação da torcida do Internacional é que sabe que o Edenilson tem futebol, sabe que ele é um jogador que já foi convocado para a Seleção Brasileira, mas que somem muitas partidas. Até aí, eu entendo as cobranças. O torcedor tem todo o direito. Mas da noite desta terça-feira até agora, início de tarde de quarta-feira, uma histeria se formou na internet colorada, digamos assim. Por quê? Porque o Edenilson mudou a foto de perfil de seu Instagram. Sim, caso tu não esteja sabendo o que está acontecendo, o Twitter, principalmente, que é a rede social que eu mais frequento, entrou em histeria, porque o Edenilson tirou a sua foto com a camiseta do Inter no perfil do Instagram e colocou uma foto dele com um agasalho da Seleção Brasileira. Um agasalho que nem é um azul escuro. É um azul um tanto quanto mais claro, digamos assim. E aí já disseram que isso é falta de comprometimento, que ele não poderia colocar uma foto vestindo azul numa semana grenal, que isso era uma provocação para a torcida. Gente, calma! E eu não estou aqui para ensinar ninguém a torcer, longe disso. Mas calmem! Parece que a torcida colorada faz questão de criar suas próprias crises. O momento é ruim. O time não está jogando quase nada. Nós não vemos evolução. Isto, ok, eu entendo as críticas. E faço coro a estas críticas. Eu não estou satisfeito com isto. Mas agora, criar polêmica porque jogador mudou sua foto de perfil no Instagram? Se ele colocasse uma foto com uma camiseta da cor realmente do Grêmio, por exemplo? Bom, beleza. Mas não, gente. É um cuniforme da Seleção Brasileira. Ele que já foi convocado. Não é motivo para histeria. Assim como o cronograma de treinos, não é motivo para histeria. Já estava definido antes. O Internacional precisa voltar a vencer e é obrigado a vencer este Clássico Grenal mais do que normalmente já seria. Principalmente para acabar com essas histerias, com essas crises que a própria torcida colorada, não todos, mas uma parte, acaba criando e implodindo sobre o próprio time. Então, por favor, gente. Vamos parar um pouquinho. Vamos desligar um pouquinho. Vamos... Tem outras coisas acontecendo ao nosso redor. Calmem. Se acalmem. Não criem crises onde não tem. Tá bom? Prática, acompanhou o vídeo até aqui. Fica o meu muito obrigado novamente. Me diz o que tu concorda, o que tu discorda aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia por aqui. E repito, caso tu não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho, tá bom? E caso tu queira se tornar membro do canal, 15 pilinhas por mês, tu ajuda muito para o crescimento e tem uma série de benefícios. Não esqueça de me seguir no Twitter e no Instagram, que também lá eu posto informações com bastante frequência. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.